Sou o poeta Marciano Medeiros, quero fazer aquele convite de sempre. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações e, se possível, compartilhe os nossos conteúdos. Vou declamar para vocês uma trova que ficou em segundo lugar no concurso de trovas ocorrido em Portugal sobre o tema mar. E sobre essa temática, eu disse o seguinte... Nos turvos mares dos sonhos, sobram ventos de ilusão, onde os sorrisos tristonhos são barcos da solidão.